Amores, eu tava aqui olhando meu direct, ontem eu mostrei a noite os meus presentes que eu ganhei e aí eu mostrei o rosinha com bordado com nome Clara, eu não ganhei no dia da revelação, eu ganhei depois da revelação, quem me deu aquele presente já com bordado Clara e Rosinha foi a Carol, a Carol me deu, ela esperou passar o chá e ela deixou aqui em casa na terça-feira, acho que foi terça-feira, mas aí eu coloquei tudo junto lá, mas não me deram, ela não me deu no dia da revelação, ela só me deu depois, por isso que ela me deu já Rosinha com nome Clara, vocês estavam perguntando como que a pessoa sabia, ela sabia o sexo, mas não foi no dia.